Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje. E hoje é dia de nós falarmos de beleza, de saúde e de bem-estar. Aqui, no Feminíssima, você fica por dentro de todas as novidades nestes setores. Então, sai daí! Hoje é dia de transformação aqui no Gilson Colares, de exagência e beleza. Mas é uma transformação um pouco diferente da que nós já fizemos, não é, Gilson? O nosso recado hoje vai para as mães e para as meninas que têm aquele desejo de ser modelos, não é? No futuro, hoje, muitas meninas querem isso. E aquelas que não querem, essas meninas pré-adolescentes já, elas querem, elas já se preocupam em se arrumar, em ir com o cabelo bacana. Hoje o apelo é muito grande, não é, Gilson? Muito grande, muito cedo. Porque elas buscam antes, não é? Muito cedo, principalmente para quem está entrando nessa área, está investindo nessa área, já começa bem cedo buscar informação. Claro. O que é o ideal, o que deve ser feito. Já pode fazer muita coisa também, tem que ter um equilíbrio. E nessa hora, gente, é fundamental nós escolhermos um bom profissional, primeiro, que não vá viajar em cima de uma menina que ainda é um pouco criança e que também vá usar produtos adequados para aquela idade, não é, Gilson? Principalmente na parte da cor é muito importante, porque a maioria das vezes, quando uma empresa contrata um determinado modelo, às vezes eles querem cabelo natural. Então tem que ter um equilíbrio muito, muito futil, nada de grandes transformações, não é? Claro. Porque, por exemplo, o cabelo da Cecília, esse cabelo parece que foi feito a ordem químico ou vai ser limão do sol? Pois é, então nós vamos apresentar a nossa modelo hoje, que é a Cecília. A Cecília que está estudando para ser modelo, não é, Cecília? E que tem 13 anos, gente, 13 anos. Então ela veio aqui para dar aquela repaginada no cabelo e foi a primeira vez que eu fizesse alguma coisa no cabelo, não é, Cecília? E tem um pouquinho de medo, não é? Que o profissional ou vai errar a mão, ou vai fazer demais. Como é que foi a sua experiência aqui com o Gilson? Gostei muito. É. E com a minha irmã, eu vou te fazer de novo. Amor? Isso que é importante. E vocês sabem que quando a cliente, a menina principalmente, quando ela ama, isso também dá muito mais segurança, não é? Para tu encarar a profissão que tu queres agora, não é, Cecília? Sim. Te sente mais segura, mais confiante, não é? Sempre bom. Sempre bom. Dá mais que bom. Ah, é muito bom, Elson. Então assim, gente, essa transformação foi uma transformação sutil, de forte, não é, Gilson? Que desse um pouquinho de movimento no cabelo dela. Eu dei um pouquinho de movimento acompanhando que ela tem um ondulado natural. Sim. E uma coisa bem importante, a Cecília tem bastante cabelo. Esse cabelo era virgem, né? Era virgem. Ela tem bastante cabelo, como toda menina na idade dela, geralmente elas não gostam de cabelo armado, de cabelo com muito volume. Claro. As ondas estão super em alta, mas é onda, não é volume na raiz. Claro. É só aquele movimento do fio. Aquela coisa, a cor bem linda assim, hoje que eu tinha. Exatamente, o fio do X bem pintado, na cor do mundo. Não, mas é realmente assim, ó. E a cor é a mesma coisa. A cor, eu fiz um ombro e ré nela muito sutil, é uma técnica que eu faço lá livre. Isso é um minácio, né? Muito sutil. E dá justamente esse efeito, essa coisa mais praia, sabe? Muito sutil. Isso é um braço, então não diz que ela fez alguma coisa, não é? Exatamente, não. E até pela carreira dela, né? Em relação à maquiagem, a gente percebe assim que a Cecília tá colorida. Não é a colorida. Que foi o que tu quisesse. É uma pelezinha bem feita. Isso é um pouquinho de iluminador, blush e um gloss. E um cílio, né? E um cílio, né? E um cílio, né? Este não, mas pode trabalhar pra céu, né? Pois é, então esse é o nosso recado hoje pras mamães, pras adolescentes, pras meninas que querem encarar uma festinha, que estão saindo pro mundo, não é? Ou então que querem seguir essa profissão da Cecília de modelo, pra dar aquela repaginada no visual, porque essa consulta do visagista é fundamental, não é? Porque o visagista tem um olhar diferente, não é? Os pais sempre acham que tá tudo ok, não é? Mas o visagista tem aquele olhar de fora e também um parcial, não é, Gilson? E tem que acentuar a personalidade dela e o que o mercado pede na praia dela, né? São duas coisas que tem que caminhar junto, né? Que são super importantes. E a Cecília tá bem vendo os cabrões da que o mercado tá desejando, né? Cecília é assim, ó, a gente deseja toda a sorte do mundo, porque tu é uma menina linda, além de linda, ela é doce, ela é educada, não é? E isso eu acho que é fundamental pra carreira que tu pretende seguir. E preparem-se, porque vocês vão ver aqui muitas vezes aqui. Pode, com certeza, vai fazer um monte de sucesso. Muito obrigada, Belenia. Semana que vem nós voltamos direto aqui do Gilson Colares Visagista e Beleza, com mais novidades de beleza, maravilhoso. E é direto da clínica do Dr. Carlos Quilvin, clínica de cirurgia plástica, que hoje nós vamos falar sobre cirurgia de nariz, que é muito, tem muita polêmica em cima da cirurgia de nariz, não é, doutor? A cirurgia de nariz, conhecida como rinoplastia, ela é uma cirurgia, por um lado sim, por um lado complexo, tá? A recuperação costuma ser boa, é uma cirurgia que não dói, mas, tecnicamente, é uma cirurgia que demanda bastante do cirurgião. É uma cirurgia um pouquinho mais complexa do que outras de cirurgia plástica. Então, ela é feita com um pouquinho mais de cuidado também. Mas tem um aspecto que é, eu acho que o mais importante, é que ela é, talvez, de todas as cirurgias, a cirurgia plástica, a que deve ser mais individualizada. Cada nariz serve para um tipo de rosto. Claro. Então, assim, é uma cirurgia, no começo da cirurgia plástica, era mais ou menos, todo mundo saia com o mesmo nariz. Se tinha um modelo de nariz ideal, um nariz bonito, e se fazia mais ou menos a mesma rinoplastia para todo mundo. Isso aí foi mudando. Hoje em dia, se adapta a rinoplastia para o tipo de rosto, para o comprimento do rosto, para a largura do rosto. Nem sempre o nariz perfeito fica bonito, não é? Exatamente. É o caso da Gisele Pintcher, que tem o nariz fora do chadão. A gente pode analisar só o nariz dela, para quem bater uma foto em close do nariz, a gente vai achar que o nariz dela é feio. E o conjunto é maravilhoso. Então, assim, nem toda cirurgia de nariz incha muito, tem que se mexer no osso. Existe modalidade de rinoplastia, onde, por exemplo, a gente mexe só na ponta. Um detalhamento da ponta, um leve afinamento da ponta. Um encurtamento suave de nariz, às vezes é quase imperceptível, mas a pessoa nota, os outros notam. Mas, assim, pode ser feito. A rinoplastia é um pouquinho mais conservadora. O nariz, assim, a gente não é obrigado a mexer em todas as partes do nariz. Tem gente que quer simplesmente reduzir um pouquinho a abertura das narinas, acha que a marina é larga. A gente pode fazer isso praticamente com anestesia local, é uma coisa bem simples. Então, tem pequenos procedimentos que podem ser feitos na primeira rinoplastia, já, de uma maneira suave. Pode ser uma rinoplastia um pouquinho mais setorizada, só numa parte do nariz. Ou, em algumas vezes, assim, um retoque, uma revisão de uma rinoplastia, também pode ser só um detalhamento. Às vezes tem pessoas que operaram o nariz há 10, 20 anos atrás e que ficaram levemente insatisfeitos com uma coisinha pequena. E acham que vão ter que passar por tudo de novo e, às vezes, é só um detalhezinho. Pode ser feita uma cirurgia um pouquinho mais conservadora, que não modifica muito o aspecto, que é uma das preocupações. Então, nem toda cirurgia de nariz precisa se mexer em todo o nariz de novo. Uma perguntinha, doutora. Quando a gente vai envelhecendo, o nariz vai ficando maior, né? Existe, assim, ó... É válido fazer uma cirurgia de nariz para não parecer que está envelhecendo? O objetivo é que a pessoa tem que estar incomodada com o nariz, tá? O envelhecimento, para muitas pessoas, ele é de uma maneira suave e aquele nariz um pouquinho... A gente nem percebe, você acha? A gente nem percebe. Combina com aquele rosto um pouco mais envelhecido, a gente nota... Eu tenho pacientes que me perdem e digo, olha, não vai mudar muito o teu rosto. Às vezes, você até se encontra em dica. A pessoa quer mexer e, às vezes, não vale a pena. A gente nota que não vai mudar muito. Em alguns casos, esse crescimento da cartilagem, porque a cartilagem continua crescendo. O osso não, mas a cartilagem continua crescendo. Então, principalmente, a ponta do nariz começa a crescer. A gente pode fazer uma plástica de nariz suave. Simplesmente. Às vezes, um leve encurtamento, porque ela cresce e vai caindo. A gente pode fazer um leve encurtamento. Sem arrebentar demais. A gente simplesmente coloca a ponta no lugar e dá a sensação de rejuvenescimento. É muito comum as pessoas vão falar, ah, como tu tá bem? Como tu rejuvenesceu? E nem percebe o que que é. Uma rinoplastia muito suave, porque foi feia. E a ideia é essa, não é? As pessoas não perceberam. O nariz é um pouquinho mais curtinho, a ponta um pouquinho mais alta. Passa o ar que a pessoa está mais jovem. E, normalmente, a gente consegue resgatar o ar dela um pouquinho mais jovial, mantendo o mesmo traço dela de antes. Porque se a gente for vendo uma foto, uns 10, 20 anos, antes, o nariz vai estar daquele jeito. Claro. Então, com o processo de envelhecimento, às vezes, o nariz, que não é necessariamente feio, mas que a ponta foi caindo um pouquinho, ela pode ser simplesmente recolocada naquele lugar. Uma cirurgia muito simples. Muito tranquilo. Essa notícia, eu acho que todo mundo vai adorar. Obrigada por hoje. Mas é claro que semana que vem, o Dr. Carlos Clive está aqui conosco. Você já ouviu falar em hidrosonioterapia? A hidrosonioterapia é um banho de imersão com água ozonizada. A estética mesoclínica nos trouxe em primeira mão a hidrosonioterapia. E pensando no bem-estar de todos os seus pacientes, a estética mesoclínica tem água ozonizada em todas as torneiras aqui no espaço. A hidrosonioterapia tem muitos benefícios. Promove relaxamento, reduz ansiedade e estresse, aumenta a circulação periférica, promove o fortalecimento muscular, melhora o distúrbio do sono, auxilia na recuperação de contraturas, distensões e contusões. Eu já marquei os meus horários de hidrosonioterapia. E você, não vai marcar? Nós estamos esperando a sua visita aqui na Mesoclínica. Mentre la notte riaccende Le tante domande Che vivono in me Ritorno ai giorni Passati tra i campi Junto com o esporte, com a alimentação, a farmácia de manipulação consegue me trazer também uma performance melhor, dormir melhor e também até para a parte estética também é importante. O que eu sinto que me traz de melhor benefício é a questão da minha saúde. A escolha da Cienza foram por alguns fatores. Primeiro, credibilidade. A primeira vez que eu visitei a farmácia eu fui convidado para conhecer o laboratório. Então isso dá uma confiança no produto muito grande. Um ponto importante é a questão de inovação. Sendo uma farmácia de manipulação mas ela acaba inovando em alguns processos na forma de entrega, de comunicação com o cliente. Então isso eu acho que é um ponto importante. Quando eu procuro uma farmácia de manipulação eu estou buscando uma melhor qualidade de vida. Cienza Farma. Cuidamos de você do jeito que você precisa. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux pós-graduada em implantologia e prótese o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Pavelski especialista em pediatria e ortodontia. Doutora Gisela Grande especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Doutora Catra Itápia especialista em endontia. Doutora Karine Betiol especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590. Doutora Karine Betiol especialista em pediatria e ortodontia. Doutora Karine Betiol Doutora Karine Betiol Você já ouviu falar em pulva? Sabe o que que é? Pois é, hoje nós vamos saber com o doutor Tadeu Martins. Muitas vezes, provavelmente todo mundo sabe, mas não sabe por esse nome, não é doutor? É, pulva na realidade é uma sigla que se refere a uma medicação, a primeira parte, o PU, é o psoroneno e o UVA. Tá. É, psoroneno, UVA, pulva. Isso é uma sigla de um tratamento que utiliza uma medicação e utiliza raios ultravioleta do tipo A. Pra tratar o que? Pra tratar, fundamentalmente, a maior indicação do tratamento com pulva é a psoríase. Pra quem não sabe o que é psoríase? Psoríase é uma doença autoimune que se caracteriza por erupções na pele, a pele fica áspera, fica seca, e faz sítios dessa pele mais áspera e mais seca e que produz coceiro e que às vezes, e que pode dar em qualquer parte do corpo. Pode ser no couro cabeludo, pode ser no pescoço, no rosto, nas mãos e às vezes no corpo inteiro. É, seriam as psoríases, as grandes psoríases, com a, é, parece uma, é, todo o corpo descama. É, é, essas pessoas que têm psoríase, às vezes, de manhã tem que, é, tem algumas, alguns tipos, tem que tirar as casquinhas do lençol. Que loucura! É, porque há uma grande descamação e uma grande coceira e fica feio, esteticamente feio. A pessoa não é contagiosa, a psoríase, mas as pessoas que não conhecem tratam os psoriáticos como, como, como tendo uma doença, uma doença contagiosa. Então, normalmente, eles usam mangas compridas, para esconder, não tiram a camisa da praia. Porque parecem feridas, não é? São, na realidade, são feridas. É, e, 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 e é uma ferida que constrange muito. É, há um grande constrangimento, por exemplo, pelos casais, que... Claro! Ou o homem tem, ou a mulher tem. Então, esta é a doença psoríase, que pode, é, 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 é o tratamento médico, do, 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 né, da medicina ortodoxa, é, é, mais, mais indicado é, é, é o tratamento com pulvo. É, é, serve também para vitíligo. Tá. Vitíligo é uma outra doença autoimune, onde há descoloração da pele. Sim, fica branquinho, né? Fica branquinho, ficam zonas... Parecem mapas, não é? Exatamente, zonas branquinhas, sabe, que também pode estar, é, colocar, é, por todo o corpo. É, o pulvo pode ser utilizado em dermatite atópica, é, que seria um, é, 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 é uma doença que dá muito, tem muitas crianças com dermatite atópica, onde fica, é, é, como feridinhas no corpo, no corpo inteiro, parecem alergias. É aquela dermatite de contato? É, 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 é parecido, só que a, a, a dermatite atópica também é autoimune. Hum. A de contato é por contato. Ah, sim. A, 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 a dermatite atópica é por, é por, é por, é por, é por, é doença autoimune. Tanto uma quanto a outra, quanto a outra, isto é, a psoríase, a, o vitíligo, é, a dermatite atópica, por serem doenças autoimunes, elas são doenças dependentes, às vezes, produzidas por déficit de vitamina D. Hum. Então, nós associamos, obviamente, não só o pulvo, mas associamos tratamentos locais e tratamentos, é, é, sistêmicos com ingestão de doses mais elevadas de vitamina D, é, quem quiser consultar, procure protocolo Coimbra, né, que é um protocolo utilizado pelo doutor Cícero Coimbra para tratamento de doenças autoimunes e que funciona bem. Então, a associação de protocolo Coimbra mais a, 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 a máquina produtora de ultravioleta do tipo A, mais o psoraleno, que é um fotossensibilizador, o, o, o psoraleno, ele torna mais sensível a ação da, 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 do UVA, dos raios ultravioletas do tipo A. Então, associação de tratamentos, é, produz resultados bastante interessantes. E, isso, e consegue curar ou tem que fazer o tratamento? As doenças autoimunes, elas são de difícil tratamento e de cura total. Mas, os resultados com esse tratamento se controla. Na realidade, são doenças que podem ser controladas com o tratamento, tanto com o aumento das vitaminas e minerais, principalmente a vitamina D. Por que que o paciente vai, existe uma terapia que se chama, é, que se chama, não, que é a exposição ao sol, né, e que não é só porque está exposto ao sol, não é só pelos raios ultravioletas do sol que ela tem melhora. Ela tem melhora porque quando se, uma pessoa se expõe aos raios solar, ela produz um aumento da produção de vitamina D e, consequencialmente, faz essa associação. Ultravioleta do tipo A mais vitamina D. E ainda a gente associa no tratamento por o psoroleno, que é uma outra medicação que é ingerida duas horas antes do início das sessões. Normalmente são sessões, é, duas, três vezes por semana, por um determinado período. Quanto tempo as sessões? É, ela varia, varia muito. Depende do caso? Depende do caso, depende da extensão, é, depende da sensibilidade, da tonalidade da pele, ela pode ser mais, mais fraca, mas, é, há uma... Tem como controlar uma regulagem? Tem como controlar, há uma regulagem. Vamos conhecer essa máquina? Vamos conhecer essa máquina. Pois é, gente, é super importante isso que o doutor Tadeu nos traz hoje, porque é um assunto que nem todo mundo tem conhecimento, não é, doutor? É, não é um tratamento muito comentado leigamente no caso. Sim. Todos os médicos sabem o que é, mas os leigos, só os que têm psorias de fase de tratamento, com certeza. É, que terminam sabendo mais a respeito. Doutor Tadeu, essas máquinas não são todas as clínicas que têm, não é? A mesoclínica possui as máquinas e, inclusive, vocês recebem pacientes de outras clínicas para fazer o tratamento aqui, não é? Sim, eu tenho... Não são só os meus pacientes. Sim. Eu recebo, realmente, de outros médicos que não têm a máquina. Que não têm a máquina. E que vem com indicação de fazer a terapia específica. Claro. O pulvo, não é? Daí ele faz o tratamento com o médico dele, ele vem com essa indicação e só faz a utilização da máquina aqui, não é? Exatamente. Então, agora nós vamos para o segundo andar da clínica para conhecer as máquinas. Bom, essa aqui é a máquina que o doutor Tadeu falou, não é, doutor? Me diz uma coisa, como é que ela funciona? Bom, ela funciona, ela tem uma quantidade de lâmpadas na lateral e uma quantidade de lâmpadas na parte superior. Então, nós podemos selecionar para pegar o raio lateral, o raio superior. Por exemplo, uma psoríase dos dois lados funciona, a parte de cima e a parte de baixo. E quando a pessoa vira, ela pega o outro lado. O paciente vira, ele pega as costas de um outro lado. Sim. Aquilo ali é a graduação, aonde o médico vai determinar. Exatamente. Quantos minutos e qual. A gente tem três potências, a potência pequena, média e grande, ela tem uma ventilação lá do lateral, porque é quente. Então, não fica assim, desconfortável. Não, não fica desconfortável, a gente ainda coloca uma outra. Sim, é tudo monitorado. Exatamente. Exatamente. Então, essa testada baixa e fica um lado totalmente aberto. Sim. Então, os claustrofóbicos não tem problema. Não tem problema. Porque é totalmente aberto, não é? Exatamente. Ela fica mais ou menos dessa altura e depois eu vou ligar para as pessoas poderem conhecer. Para as pessoas poderem conhecer. Pois é. Isso eu acho que é um grande alento para quem tem problemas de psoríase ou vitimigo, não é, doutor? Exatamente. Ela ajuda bastante. De saber que existe um tratamento e que tu tem como controlar, não é, através desse tratamento. Exatamente. Eu diria que o PUVA é o método convencional mais utilizado mundialmente no tratamento da vitimiga. É isso aí, gente. Então, hoje nós falamos do PUVA, direto aqui da Mesoclínica, que fica na Américo Vespúcio, número 27, no Higienópolis, o bairro de Higienópolis. E vocês vão ficar então com as imagens da máquina em funcionamento. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. A gente tem quase 100% dos pelos. Sim, com muita praticidade. E sem dor. Sem dor. Tem coisa melhor. E é super rápido, não é? Sim, super rápido. As clientes vêm aqui no tempo de intervalo de trabalho, no horário do shopping e fazem seu tratamento com muita tranquilidade e muita facilidade. E aí, gente. Pois é. E por que que a laser espada dá um banho nos olhos, hein, gente? A gente não sabe disso. Exatamente. Por causa da tecnologia. A gente trabalha com um laser muito moderno. Eu acho que é a melhor tecnologia que existe hoje no mercado. A gente faz o procedimento com muita rapidez e com muito conforto, né? E sem índice de intercorrência, principalmente, né? Claro. A gente trabalha com laser em movimento, né? A cliente faz todo o procedimento com conforto, sem dor. Sem dor nenhuma. Sem dor nenhuma. Sem dor nenhuma. Eliminando todos os pelinhos com muita rapidez. E a partir da primeira sessão, a cliente já vê um resultado super bom. Já percebe. Já percebe um resultado muito interessante. Então, vocês sabiam que a Laser Spa é a única que atende também peles negras e bronzeadas. Exatamente. A única em função do aparelho de vocês, não é? Que permite. Exatamente. O equipamento é muito moderno, né? A gente trabalha numa frequência que faz com que a gente tenha efetividade no tratamento, podemos atender exatamente essas peles de fototipo 4 e fototipo 6, né? Pele morena negra. Então, agora a gente não precisa mais esperar o inverno pra fazer a medulação? Não. Não precisa esperar. Não precisa esperar o pelo crescer, não precisa esperar fazer só no inverno. A gente já pode chegar pronta pro verão, mas pode estar com a pele bronzeada também. A gente consegue fazer o tratamento em pelinhos loiros, em pelinhos ruídos também, que é uma grande diferença também da nossa marca. Então, não tem mais o que esperar. Não, e vocês já se deram conta que isso é uma sugestão de presente do dia dos namorados maravilhosa? Tudo bem. Não, imagina tu ganhar um tratamento do teu namorado e do teu marido. A gente tá falando de maridos também, hein? Maridos, fiquem atentos. Tu ganhar um tratamento é tu poder dar também, não é? Exatamente. Com tudo. Os homens depilam as costas, o peito, os braços. Existem uma quantidade de pelo muito grande. A gente consegue atender em todas as áreas que eles quiserem fazer. E esse diferencial de poder atender sem dor traz um conforto pro homem, né? Com certeza. Por causa da barba, né? Porque a foliculite, ela traz um incômodo muito grande. Então, a gente consegue eliminar os pelos e tratar essa pele onde ele não vai mais ter manchas no local, não vai haver o escurecimento da área. Então, é um assicamento que é muito bem-vindo para os homens também. Imagina as mulheres que vão se livrar dos pelos na axila, na virilha, nas pernas. Se quiserem, até nos braços também, não é? Sim, sim. Já imaginou? Que maravilha! Pois é, essa é uma excelente sugestão de presente que eu tenho certeza que é muito bem-vinda. E pra ficar melhor ainda, gente, a gente pode vir em horário de shopping, final de semana, de noite. Exatamente. Não tem que se preocupar em poupar o serviço. Não, não tem que se preocupar em um das 10 às 10. Nós estamos abertos, duas unidades, de segunda a segunda. Sabe em quanto tempo dura uma axila para fazer? Quanto tempo? São no máximo 5 minutos. São 30 segundos em cada axila, né? É o processo de você chegar, pegar de roupa. 5 minutos, gente, é chegar, sair... Exatamente. Tentar, tirar a roupa, né? Fazer o procedimento e ir embora. É muito rápido. Eu acho que a gente deu muitos motivos para as pessoas se convencerem, né? Eu também. Então, agora, a gente espera vocês aqui na Laser Spa. Duas unidades, uma no Shopping Total, no primeiro piso, que é onde nós estamos hoje, do ladinho da Mackenzie e outra no Shopping Iguatemi, no primeiro piso também, pertinho da Renner. Não tem desculpa para não vir na Laser Spa. E aqui, com certeza, tem um plano adequado e personalizado para você. Até semana que vem com mais Laser Spa. Hora de falarmos da moldura do nosso rosto com a melhor, é óbvio. Com a Joselaine Bruno, que faz micropigmentação e design de sobrancelhas. Tudo bem, Jo? Tudo ótimo. Pois é. Só que, antes de nós começarmos a nossa matéria de te dar o teu recado, Jo, eu tenho um apelo para te fazer. Olha! Eu recebi muitas ligações de pessoas que não conseguiram marcar contigo, porque a tua agenda já estava lotada, aquela nossa promoção de ganhar um procedimento muito bacana facial, que reduz linha de expressão, dá mais firmeza na peça, que faz muita coisa bacana. Então, as pessoas nos ligaram dizendo que não tinha mais horário. Será que dava para prorrogar? Dá! Dá para prorrogar, sim! Olha! Olha ela, ó! Não, na verdade, agora, nessa última semana, na sexta-feira, a gente até abriu a sessão para algumas clientes que ligaram, porque disseram que ligaram para a CAG, né? Porque quando foi ao ar, gente, como o programa reprisa... Não, não. Como as pessoas falaram que não tinha mais lugar? É porque, assim, é o programa reprisa, né? Claro! Então, na primeira vez que foi ao ar, no domingo, recebi mensagem, recebi... Como a gente já estava no mês, né, no dia das mães mesmo, quando foi ao ar, então acabou enchendo um pouquinho... Não, e a Jo é uma só, gente! Então, ela tem um limite para atender, né, Jo? Sim, é que o mês das mães, por si só, já é um mês bem movimentado. Aí, a gente fez a promoção, a minha colega, que é a que faz esse procedimento do embelezamento facial, que dá essa mágica no rosto, também ficou lotada. E aí, como a cliente está ali dentro do espaço, ela escuta, diz, ah, mas você disse que era só até o fim do mês, como é que você está marcando e tal, então eu pedi para a minha secretária encerrar, enfim, né? Mas o pessoal realmente está ligando, então vou aproveitar o momento, vamos estender, gente, para que fique bem claro, para que as pessoas não achem que, né, a gente não está sendo honesta, então até o dia 10, liga, vai ligando, que a gente vai... Então, até o dia 10 de junho, dá para ligar e aproveitar essa promoção. Tem que dizer que viu no programa, porque a promoção, esse descontão, é só para o Feminíssima. Sabe por quê? Porque ela me ama! É só para o Feminíssima mesmo, né? É, é só para a Jo. Jo, me diz uma coisa, os cursos a mil. Os cursos a mil, inclusive, estamos precisando de oito modelos. Ai, que legal! E a modelo, como é que funciona? Ela entra em contato com o material? A modelo entra em contato, diz que quer fazer parte do curso, vai pagar uma taxinha irrisória de parte dos materiais, não é nem todo o material, é só para ter o comprometimento mesmo. E a gente vai desenhar a aluna que vai fazer, mas é sobre minha supervisão, a gente desenha junto. Inclusive, estou com uma aluna top, está fazendo assim ó, muito bem. Então, assim ó gente, isso é para quem não está afim de pagar o preço cheio ou está meio apertado de grana e quer fazer sua micropigmentação, vai ser modelo lá na Joana, não é, no curso, sob a supervisão dela, mas feito pelas alunas, para pagar uma taxinha mínima. Mínima. Só do material mesmo. Só do material mesmo. Só são oito, gente, então, quem realmente quer e não quer perder a oportunidade, ligue agora, porque vai acabar assim ó. Jo, me diz uma coisa, a questão dos cursos, porque para quem quer aumentar a sua renda é uma profissão bacana. Maravilhosa. Você já tem essas turmas fechadas, já está abrindo novas turmas? Na verdade agora eu estou fazendo turmas de duas, turminha com duas, no máximo três, porque fica totalmente personalizada, minha atenção fica 100% para a aluna. Eu só falto pegar na mão da aluna para fazer. Então assim ó, é um trabalho feito com todo carinho, ela sai dali profissional, ela sai dali fazendo um trabalho muito semelhante ao meu, então vale bastante a pena. E o método, Joselaine e Bruna, a gente só aprende fazendo curso. Comigo, exatamente. Né, Joana? Exatamente, fica muito bonito, elas ficam impressionadas assim ó, com a facilidade com que elas aprendem, inclusive pegam pessoas fresquinhas de outros cursos, que pena que eu não te conheci antes, Jo, e vem refazer comigo para pegar aquela confiança que ela não obteve no outro curso, né? Mas por que fazer com outras se a gente pode fazer com melhor e pagar a mesma coisa se não menos? Menos! Menos! A gente é só ligar, então quem quer ser modelo, liga, pode ligar hoje que é domingo, não tem problema. Manda WhatsApp, que se dê o respondo. Se está vendo na reprise, liga porque pode ainda ter algum horário de turma. Se quiser aproveitar a promoção até o dia 10, também já pode ligar agora e entrar na agenda, não é? E dizer, gente, tem que falar que é do programa, porque a gente não fica, onde é que você viu, né? Então a gente, ó, é do programa, já ganha desconto na hora. É isso aí, gente. Joselane Bruno, micropigmentadora, designer de sobrancelhas. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Pedro Toivo, vim aqui pra contar pra vocês que eu tô entrando no meu terceiro ano que eu faço as gravações do programa da Carmen e sempre pra mim foi um resultado muito importante, desde a primeira vez que a gente gravou, que ela tinha recém me ligado me convidando pra fazer uma gravação pra eu contar um pouco mais de como era o meu trabalho, mostrar um pouco mais do que eu fazia e da minha paixão, foi muito incrível, sempre tive um retorno incrível. Ano passado, que foi um ano que todo mundo comentou muito a questão da crise, eu não senti a crise, honestamente, inclusive até a loja nova eu abri, foi incrível mesmo, o retorno sempre foi fantástico. Toda semana as pessoas me ligam e me comentam que viram no programa da Carmen alguma peça que foi do agrado delas, na mesma intensidade que sempre vem pessoas aqui na loja que a tia viu na televisão ou que a vizinha ou que a irmã ou que a amiga, então é muito bacana. Olha, recomendo, além dela ser minha dinda, virou minha dinda do coração. Eu tenho uma paixão incrível pela equipe inteira, acho que me sinto super à vontade gravando, me sinto sempre em casa, mesmo estando em casa gravando, às vezes a gente acaba não se sentindo à vontade e eu sempre me sinto. Enfim, o retorno pra mim sempre foi maravilhoso e queria compartilhar isso com vocês. Osps sós são assistentes! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto